E aí meu amigo quadrilheiro, eu sou o Bruno C.N.S. e a turma do quadriciclo. Seja muito bem-vindo a 2018, um ano maravilhoso aí que tem tudo pra dar certo. E a turma do quadriciclo também não é diferente meu amigo, tá inovando aí e vai trazer pra vocês conteúdos maravilhosos ao decorrer desse ano. Então, aguarda aí que vem muita coisa boa aí pra todos vocês que estão do outro lado aí da tela, não é isso? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui agora e aguarde meu amigo. Já tem esse acervo maravilhoso aí de vídeos, né? Mais de 140 vídeos pra você e vai vir muito mais aí conteúdo de primeira qualidade no melhor canal de quadriciclos do Brasil, não é isso? E pra você que tá do outro lado da tela aí, eu vou mostrar agora um vídeo maravilhoso do quadriciclo Honda Rincon. 2017, 2018 aí, logicamente esse quadriciclo, ele é americano, totalmente diferente aí do nosso rondinho aqui, conhecido velho de guerra, caceteiro, não é isso? Mas cada um tem sua particularidade, tem sua coisa boa e assim por diante. Então, segue aí esse vídeo maravilhoso do Rincon 2017 4x4 automático com suspensão independente. Segue aí! Apresento-lhes o Rincon 4x4 Honda automático. Na verdade, esse aí é o quadriciclo 4-Trax americano, né? Nos Estados Unidos, na verdade, ele é conhecido como Rincon. De fato, ele tem uns traços muito parecidos aí com o Honda 2013, né? O modelo anterior que a gente tem hoje aqui no mercado nacional. E também tem uns traços parecidíssimos com o Honda 2007, onde tem aí essas partes plásticas pretas, tanto na dianteira quanto na traseira. Aí a gente já identifica a suspensão independente, que é igualmente aqui com o nosso Honda atualmente, né? E, assim como o Honda 2014 em diante, ele tem o líquido de arrefecimento aí na parte dianteira do quadriciclo. As rodas, elas são idênticas ao que a gente tem hoje, pneu Maxis e rodas de ferro. Também aí com as proteções, o cardão dianteiro, tudo muito parecido, muito semelhante com o nosso Honda aqui nacional, né? O nosso Honda brasileiro. O Ringo 4x4 2017 aí, americano. Na verdade, ele tem o mesmo tamanho do quadriciclo normal nosso aqui, o Fortrax. E, no caso aí, tem um motor de 680 cilindradas, meu amigo. É muita coisa para um quadriciclo tão leve quanto esse. Então, é um motor aí, motosaço, na verdade, que empurra esse quadriciclo aí com uma belezura. É muita força para pouca carenagem. Muito bom isso aí, essa inovação da Honda. Passando aí para o painel e guidão, né? Na verdade, o guidão aí tem esse controle que me parece que seja o acionamento de guincho, né? Para cima e para baixo, para recolher e para soltar o guincho. Tem esse painel aí maravilhoso com diversas funções, né? E uma inovação aí também da Honda, que tem aí o acionamento do 4x4 de maneira eletrônica. Aí nesse botãozinho amarelo de baixo, muito bom. Muito semelhante ao Cana e Polares, que também tem acesso eletrônico de 4x4. O tanque também é muito estreito em relação ao Honda atual. Ele é bem semelhante ao Honda 2007. Assim como a sua traseira, que tem lanterna separada, né? Lanterna independente. E a parte de carenagem preta, né? Parecidíssimo com esse Honda antigo 2007. O banco já tem uma cavidade em V, muito diferente do que a gente normalmente vê hoje aqui. A parte de trás é o grande diferencial desse quadriciclo. Então tem aí uma descarga totalmente diferente do que a gente costuma ver aqui no nosso Honda 4x4. Ele tem um catalisador separado aí para diminuir a emissão de gases no ambiente. E também entra o grandioso diferencial aí, que é o plus aí que a gente tanto espera aqui no mercado nacional, que é a suspensão independente para o rondinha. Então a suspensão independente aí tem um cardan, ele separa com esses braços aí de suspensão e o próprio amortecedor, que permite uma pilotagem muito mais confortável do que hoje a gente tem aqui no Brasil, né? Então, de fato, a suspensão independente é primordial para o maior conforto aí do piloto quando está fazendo sua trilha e assim por diante. Então é muito bom, extremamente válido uma suspensão independente no quadriciclo, assim como já temos hoje no Polaris e no Canan aqui no Brasil. E a Honda vem inovando aí com seu câmbio automático de três velocidades, muito semelhante aos câmbios que a gente tem hoje nos carros aqui de passeio que temos no Brasil e totalmente diferente aí da proposta da Canan e da Polaris que trabalham hoje com câmbio CVT. Então esse é o rim com 4x4 2017 aí da Honda, um modelo americano e que infelizmente ainda não tem no Brasil quadriciclos automáticos com suspensão independente, principalmente com 680 cilindradas. Então é muita brutalidade para pouca carenagem, muito bom. Então vocês conheceram agora um pouco mais do rim com 680 cilindradas, o quadriciclo da Honda americano. E por enquanto vamos ficando aqui com o nosso Honda 4TRAX 420 cilindradas manual, com suspensão independente apenas na frente e a suspensão traseira central, não é isso? Então é isso meus amigos quadrilheiros, vocês conheceram agora um pouco mais do rim com 2017-2018, um quadriciclo americano da Honda que tem 680 cilindradas 4x4 automático com suspensão independente, não é isso? A triste notícia para muitos dos quadrilheiros do nosso Brasil é que esse rondinho aí com suspensão independente, ele não vem para o Brasil, a Honda Nacional não tem pretensão nesse momento de trazer esse tipo de quadriciclo, com essa tecnologia para cá, porque como diz o velho ditado, em time que se está ganhando não se mexe, não é isso? A Honda hoje é líder de mercado nacional e o nosso rondinho aqui manual com suspensão central está muito bem servido, muito bem caceteiro aqui nessas trilhas maravilhosas que a gente tem, então não tem porquê estar trazendo esse quadriciclo nesse momento, seria um mercado totalmente diferente, uma proposta totalmente diferente do que a gente tem hoje em dia aqui, não é isso? Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo, não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram e como é de velho costume, se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança, é importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que foi, ok? Um grande abraço, até a próxima, fui! Um grande abraço, até a próxima, fui!